Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr e também pelo twitter, www.twitter.com.tvnbr. Participe! A empresa Brasil de Comunicação foi criada para cumprir um dispositivo constitucional que prevê o princípio da complementariedade, isto é, garantir ao cidadão a possibilidade de acessar um sistema de comunicação pública que não seja nem estatal e nem privado. Agora essa empresa está completando seis anos e o programa Cenas do Brasil de hoje vai discutir como anda esse projeto que iniciou em 2007. São nossos convidados, Nelson Breve, diretor-presidente da EBC, e Luiz Martins da Silva, professor de Comunicação Social da UNB. Boa noite, obrigado pela presença dos senhores. Boa noite, Luciano. Professor Luiz Martins, boa noite. Boa noite, estados espectadores. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo institucional da empresa Brasil de Comunicação. A Constituição Federal de 88 já previa a complementariedade dos sistemas privado, estatal e público de rádio difusão. Mas foram necessários quase 20 anos para que esse dispositivo fosse regulamentado com a criação da EBC. Os primeiros cinco anos da empresa Brasil de Comunicação foram marcados pela consolidação da rede pública de rádio e televisão, que começou com a incorporação da Rádio Brás e das emissoras educativas de rádio e televisão administradas pela SERP. As estruturas e os equipamentos herdados estavam defasados e, por isso, foi necessário investir fortemente para construir a base de uma empresa que se propunha a tamanho desafio. Fortalecer a comunicação pública no país e recuperar rapidamente os 60 anos de atraso em relação ao sistema privado de rádio e difusão. A EBC investiu no seu quadro de pessoal, em equipamentos e nas instalações para construir a rede pública de rádio e televisão. O sinal da RPTV, que tem a TV Brasil como gestora, chega hoje a 1.780 municípios de 24 estados, mais o Distrito Federal por sinal terrestre, além de alcançar todo o país por satélite e cabo. Com a TV Brasil Internacional, nossos programas chegam ainda a 65 países, levando informação e cultura para mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. A EBC avançou na construção da rede pública de rádio, ancorada nas nove emissoras das Rádios Nacional e MEC, alcançando quase todo o país por ondas médias curtas e frequência modulada. Os sinais das Rádios EBC chegam a 3.103 municípios e 25 estados, mais o Distrito Federal. Levam entretenimento e informação às localidades mais remotas, valorizando a diversidade cultural e regional brasileira. Ao vivo, lá de Castelo de Sonho do Pará. Para alcançarmos esse resultado, foi necessário um vigoroso investimento de 404 milhões de reais. Foram adquiridos novos transmissores e retransmissores, antenas analógicas e digitais, unidades móveis de transmissão, ilhas de edição e câmeras digitais, para produzir e distribuir informação e entretenimento para o motores da cidadania. Para levar todo esse conteúdo ao cidadão, é necessária a gestão de um grande traço de dados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investimentos em obras e imóveis deram o suporte para a modernização das sedes, permitindo a integração das atividades e processos, melhorando as condições de trabalho e adequando a estrutura física da empresa ao seu processo de produção. Na internet, a Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional distribuem diariamente notícias e informação em texto, áudio e imagem para milhares de emissoras de rádio, TV, jornais e sites informativos à internet, além de serem consultadas diretamente por internautas de todo o país e do exterior. A EBC também lançou seu portal, que reúne os conteúdos dos veículos da empresa na plataforma web e abre espaço para o cidadão através de uma curadoria de conteúdos colaborativos. A rede de parceiras da EBC retransmite, em média, 90% da programação gerada pela TV Brasil. Isso evidencia a qualidade da programação, os programas produzidos internamente, os co-produzidos com parceiros ou produtores independentes, além dos licenciados e colaborativos. Essa maneira diferenciada de produzir abre espaço para novos talentos brasileiros, estimulando a produção regional, a criatividade e a inovação. A EBC hoje caminha na dianteira tecnológica para a inclusão digital por meio da transmissão terrestre. Está sendo realizado um grande laboratório em João Pessoa, em que mais de 100 famílias de baixa renda experimentam aplicações interativas por sinal de TV digital. Para aprimorar a produção de conteúdos e a gestão da empresa, a EBC vem reforçando e qualificando o quadro de pessoal. O plano de carreiras foi reformulado e foi realizado seu primeiro concurso público. O nível salarial que estava abaixo da média do mercado foi corrigido. Os investimentos também permitiram melhorar a qualidade dos serviços prestados pela EBC e assim ampliar a sua receita própria. Isso resultou no ingresso de mais de 218 milhões de reais ao longo desses cinco anos e contribuíram para o financiamento da comunicação pública. A EBC pretende alcançar a autonomia de recursos do Orçamento Fiscal da União com o incremento de receitas. A EBC também conta com investimento em divulgação e marketing para ser mais conhecida pelos cidadãos brasileiros, aumentando assim a audiência de seus veículos de comunicação. E o futuro? Contamos com uma forte estrutura de pessoal e tecnológica que faz da EBC uma referência em comunicação pública, que cria e difunde cada vez mais conteúdos que contribuem para a formação crítica das pessoas. Para vencer o desafio da convergência dos meios e acompanhar a evolução tecnológica da comunicação, a EBC elaborou seu plano estratégico, que indica o caminho que a empresa deverá seguir nos próximos dez anos. Com objetivos e metas definidos e motivada pela inovação permanente, a EBC avança na construção de um sistema de comunicação pública que oferece aos cidadãos brasileiros informação plural e entretenimento de qualidade. Esse é o nosso compromisso. EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitos pontos para a gente conversar aqui hoje, né? Mas eu gostaria de começar por essa questão conceitual daí. Comunicação pública é diferente de comunicação política, de comunicação governamental, não é, presidente? Bom, o professor Luiz Martins pode falar até com mais propriedade do que eu, mas acho que a diferença básica em relação à comunicação pública, não só em relação à governamental, em relação também à comercial, é que ela tem no telespectador um cidadão que precisa ser provido de conhecimentos para que ele exercite melhor a sua cidadania. E isso é difícil, porque o governamental só tem um ponto de vista governamental, ele não tem o contraditório, ele não tem mais informações para completar o nível de conhecimento necessário para exercer melhor a sua cidadania. E a comunicação comercial também, porque ela trabalha com interesse comercial e ela enxerga o telespectador como um consumidor. É você ter uma audiência maior a qualquer custo para que isso se transforme em receita e gere lucro para uma empresa comercial. Mas o professor pode falar melhor do que eu, que ele está mais qualificado. Bom, eu acho que a gente pode começar esta conversa em termos de comunicação pública na própria fundamentação da comunicação como um direito. Então, se nós nos remetemos ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem o direito de informar e ser informado em qualquer lugar, por quaisquer meios, sem obstruções. Então, vamos situar, então, o direito. Não, o direito. A comunicação é um dos direitos humanos, mas este direito à comunicação, ele por si, ele já se subdivide em dois, que é o direito de informar e ser informado. Eu diria que nestas décadas todas, e diria que desde os primórdios do rádio e da TV do Brasil, nós vivemos até hoje o direito de ser informado. Então, eu acho que a partir de agora nasce um novo paradigma que é também o direito de informar. Então, eu acho que a inauguração desse novo paradigma, eu desconfio que ele começa pela comunicação pública, pelos meios que são providos para que o cidadão possa também exercer o direito de ser informado, de informar. Você vê que eu cometi já um lápis de tão acostumados que nós estamos com o direito de ser informado. Sabe como é que eu digo, eu falo assim, o direito de saber e o direito de dizer. Que é mais ou menos a mesma coisa, são palavras um pouco diferentes, que eu me sinto mais confortável. Eu falo assim, o direito de saber e o direito de dizer. Então, você estava falando do direito ao contraditório, mas existe, antes do direito ao contraditório, existe o direito de participar do universo da informação. Então, nós vivemos até hoje também uma noção de que a comunicação é a velha comunicação de massa que é de poucos para muitos. Quando hoje nós, já desde o início da internet, desde o início da década de 90, eu me lembro aqui que um dos pioneiros da internet, um sujeito chamado Howard Rengold, ele já estava dizendo que, olha, a comunicação, que até hoje foi de poucos para muitos, está mudando e ela poderá ser feita de muitos para muitos. Aí você pode perguntar, pode dizer, ah, isso vai ser na internet? Eu diria que não necessariamente na internet, mas em todos os meios disponíveis. E se tem um lugar que eu acho que é propício, que é o próprio lugar de fala desse direito de informar, eu acho que ele começa pela comunicação pública e acho que agora a gente pode começar a conversar sobre, digamos assim, o embrião do que está previsto na Constituição brasileira, que é um sistema público de comunicação. Então, essa complementaridade que foi referida aí no institucional, essa complementaridade prevista na Constituição, porque é o seguinte, toda comunicação é pública. Agora, uma comunicação é mais pública do que as outras, por quê? Porque não tem finalidade lucrativa, ela não é só comercial. Agora, nós temos um sistema, então a complementaridade a qual se referiu aí o institucional da EBC, é uma complementaridade na radiodifusão entre os sistemas privado, estatal e público. Esse sistema público, eu acho que nós estamos passando agora de uma fase importantíssima, que é a passagem do sistema público ainda estatal para um sistema público não apenas estatal. Então, porque eu acho que esse sistema público, ele tem subdivisões. E se nós fizermos uma retrospectiva desde o tempo do Getúlio, desde o tempo da criação da Voz do Brasil, nós vamos ter uma fase assim, que é mais de propaganda, depois uma fase mais oficial, mais governamental, depois nós temos uma fase mais, que foi apelidada de chapa branca. Nós estamos tendo uma comunicação, um sistema público que está começando com a passagem da Rádio Obras para a EBC, já foi uma mudança muito grande, e com o nosso presidente aí os próximos seis anos, os próximos dez anos. O plano estratégico é para dez anos. Para dez anos. Então, quem sabe você já nos dá aí uma prévia do que vai ser. Nós acreditamos, nosso plano, ele pensa muito na convergência. Porque eu acho que a convergência de mídias hoje, na mesma linha que o senhor coloca, que é a possibilidade que a internet traz de fazer uma comunicação de muitos para muitos, ela é o grande meio integrador de todas as plataformas e é onde a gente está imaginando uma produção de conteúdo mais integrada e, evidentemente, a distribuição separada, porque cada plataforma tem uma linguagem diferente. Eu tenho uma linguagem para a internet, uma linguagem para a televisão, uma linguagem para o rádio, uma linguagem para a própria distribuição de informações por intermédio da agência, que nós temos a Agência Brasil, que por si só atende a várias linguagens jornalísticas, desde a linguagem dos jornais, que aproveitam muito os conteúdos da Agência Brasil, aos sites e blogs na internet, a emissoras de rádio que utilizam do material para dar as notícias nos seus noticiários. Então, é preciso pensar que essas plataformas podem funcionar de maneira mais integrada e pensando no modelo da convergência. Eu acho que isso, quando a gente está falando do jornalismo, aí depois vem dos outros conteúdos culturais, educativos que precisam ter, em que também essa parte da integração até, num conceito transmidiático, como a gente chama, quer dizer, é algo que começa na televisão, passa pelo rádio, vai para a internet, pode se transformar em um conteúdo impresso também. Então, a gente precisa pensar, e esse plano estratégico, ele vai nessa direção, ele reorganiza a empresa para a convergência de conteúdos. O professor já até colocou um pouco dessa ideia, mas eu gostaria de perguntar, presidente, nesses seis anos de criação da EBC, isso significa o quê para a mudança, para a evolução da comunicação pública no país? Eu acho que nós não tínhamos efetivamente uma comunicação pública com esse nome, porque, embora tivéssemos experiências estaduais, em que você tem emissoras, que tem conselhos com representação da sociedade para fiscalizar se está cumprindo a missão pública que foi dada àquele meio, em âmbito nacional isso não existia. Então, eu acho que é uma primeira experiência, nós estamos aprendendo com ela ainda, é um modelo que tem muita inspiração no modelo europeu, no entanto, a nossa realidade é mais parecida com a realidade dos Estados Unidos, e acho que talvez o nosso modelo vai acabar sendo uma mistura dos dois, porque nós formamos uma rede muito parecida com a rede da PBS, Public Broadcaster Service, dos Estados Unidos, é uma rede similar, porque há autonomia e há parcerias entre todos eles, na produção de conteúdos e na distribuição de conteúdos, e é como nós conseguimos formar nossa rede, com os parceiros estaduais, fundações, etc. Então, acho que esse modelo de construção, ele está, nós estamos aprendendo com ele. E eu acho que nesses seis anos, o grande avanço foi conseguirmos modernizar as estruturas de produção que nós tínhamos, que precisavam ser modernizadas, porque a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, e a gente precisava, digamos assim, recuperar esse tempo que a gente não teve com os equipamentos que ficaram por falta de recursos, outras prioridades governamentais ficaram defasados. E quando a gente vai para os nossos parceiros por aí afora, a gente ainda tem muitos que ainda estão precisando dessa modernização. E isso vai acontecer muito rápido, porque em algum momento vai, não sei se mais cedo ou mais tarde, mas o apagão da televisão analógica, e talvez até do rádio analógico, que está sendo discutido também o padrão digital para o rádio, isso pode significar uma necessidade ainda maior de investimentos para dar conta de tudo isso. E ainda assim, nós estamos, embora estejamos presentes em quase todo o território nacional, por parabólica, por TV paga, mas não estamos muito bem cobertos na TV terrestre, principalmente na TV digital terrestre, que nós precisamos dar uma cobertura maior. E para isso a gente precisava ter um projeto de um operador que pudesse até congregar todo o sistema público para ficar mais barato para o Estado brasileiro, e que, infelizmente, até agora ele não foi viabilizado, ele está previsto no nosso plano plurianual, nós incluímos, mas não tem os recursos orçamentários suficientes. Então, é preciso batalhar primeiro para ter os recursos, para poder colocar em prática esse operador, e nós temos a comunicação pública mais espraiada no nosso território nacional. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver outro vídeo que mostra um pouco da Rádio Nacional da Amazônia. Estamos começando o programa... Gente, amiga, gente querida de todo o Brasil. Oi, gente! Especialmente para você, viu, Marinette, Cristi e Munduruku. Aumenta um pouquinho, Pipi. Conheça a nossa história. Sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia, não tem igual. Há 35 anos, o povo da Amazônia celebrava o nascimento do maior canal de integração da região. Pela primeira vez na história, alguém se preocupava em representar essas pessoas. E bastaram 17 dias para notar que a rádio mudaria para sempre a vida da população. Januário Barbosa dos Santos enviou a primeira das milhões de cartas recebidas pela rádio. Descreveu o que ela já representava. O som da Nacional, aqui no meu motorrádio, está fazendo os peixes colocarem a cabeça fora d'água para ouvir. Em 1982, aquela primeira carta já havia se multiplicado em quase 3 milhões num único ano. A emissora tinha a cara, a voz e o sotaque do seu povo. Passou então a ser chamada carinhosamente de Orelhão da Amazônia. Afinal, onde não há TV, correio, eletricidade ou mesmo outra rádio, a Nacional da Amazônia está presente. Por causa da imensidão da Amazônia, muitas pessoas deixavam de receber informações básicas. E com a chegada da Rádio Nacional, isso mudou. Hoje, eles sabem que é importante ter a certidão de nascimento para garantir os seus direitos. E que simplesmente ferver água evita muitas doenças. A Rádio Nacional da Amazônia, com certeza, mudou muitas vidas. Foi assim, ouvindo a grade de jornalismo da emissora, que o ouvinte Cláudio Paixão descobriu seu futuro. Seria jornalista. Enquanto eu estava ouvindo os programas da rádio, quando surgiu um assunto que era do meu interesse, eu acabava escrevendo. E isso me deu uma habilidade que eu considero uma coisa muito importante, que foi a capacidade de escrever grandes textos. Isso foi um dos maiores presentes que eu recebi pelo rádio. E se foi pela rádio que Cláudio encontrou sua profissão, foi por ela também que Maria da Glória e a mãe reencontraram toda a família. Este ano, eu e minha família tivemos uma alegria muito, muito grande. Tinha mais de 30 anos que a minha mãe não tinha notícias dos parentes dela. E eu escrevi para a Rádio Nacional, para o programa Ponto de Encontro, e graças a Deus, encontramos todos eles. Numa região de grandes distâncias, a emissora já aproximou milhares de familiares e promoveu novos encontros entre ouvintes apaixonados. Foi o caso da Neide, que conheceu o marido pela Nacional. Alô, bom dia! Bom dia! É a Neide! Oh, Neide, menina! Me casei, menina! Olha só que novidade, parabéns! Eu casei através da Rádio Nacional! Não brinca, me conta essa história, Neide! A emissora é um ponto de encontro entre as pessoas que trocam recados e promovem a integração da região com o resto do país. E mostra que, de fato, o Brasil começa aqui. Para esse povo, o rádio mexe ainda mais com o imaginário. São radionovelas que encantam, vozes de locutores que se transformam em lindos rostos e uma imensa capacidade criativa despertada pela Nacional. Ah, Mara Régia, você é baixinha desse jeito, mulher! Esse foi um depoimento que eu ouvi lá em Xinguara, no Pará, dessas nossas ouvintes tão queridas, que diariamente entram em contato com a gente por telefone ou por carta, né? O que é uma delícia, mas foi muito interessante sentir como é diferente, porque rádio é imaginação. No rádio, o cenário é sempre mais bonito. Então, Mara Régia é alta, tem cabelos longos, né? É loura, de repente. É muito interessante. E mais ainda, que privilégio falar ao coração da floresta e poder, através dessa emissora, fazermos um trabalho da maior importância. Nesses 35 anos, a emissora e sua equipe receberam diversos prêmios em razão do importante papel desempenhado na região. Mas sua maior conquista é o reconhecimento da população da Amazônia. Um prêmio conquistado diariamente. Conheça a nossa história. Sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia, não tem igual. Já faz tanto tempo que estamos no ar São anos e anos de integração Estamos atentos ao meio ambiente Sintonizados na informação Conhecimentos dos seus direitos Contribuindo com a preservação Comunidades e seus deveres Cumplicidade com o cidadão Somos a tua voz Nós somos o grito dos rios O sino da floresta O fogão navegando feliz Aqui a gente escuta A canção da tua fala Querida Rádio Nacional da Amazônia Talvez o maior exemplo de integração nacional Através da comunicação E também um exemplo de diversidade da comunicação Por falar em diversidade Sabe-se que o conteúdo produzido pela EBC É orientado por um conselho curador Formado por representantes da sociedade e do governo Qual a importância desse conselho Na construção da comunicação social? Professor Eu acho que Este conselho pode Ser um órgão pensante Do sentido da comunicação pública Em termos da própria complementaridade prevista Na constituição de que falávamos Então Isso nos leva a perguntar O que a comunicação pública tem a oferecer para a população Que a mídia comercial não oferece Por exemplo Então Para nós Ficarmos aqui na clássica trilogia Entre A informação A educação E a diversão Acho que o papel de um conselho desse Pode ser Pensar Mas não solitariamente Mas de forma compartilhada Com a sociedade Por meio das Da ouvidoria geral E das ouvidorias Da rádio, TV E agência O que a sociedade também demanda O que a sociedade também Requer em matéria de programação Em matéria de oferta de conteúdos E aí eu acho que a gente pode Dividir um pouco aqui A conversa Imaginando Sabe Agora que nós temos Um Nós começamos a ter A sistematização A sustentabilidade A viabilidade E a sustentabilidade De um sistema público Agora que se pode dizer Que o sistema público Saiu do traço Em termos de audiência Que isso era uma grande crítica A grande Digamos assim O grande deboche Da mídia comercial Para com relação A mídia pública Era cresça e apareça No sentido de aparecer mesmo Sair do traço Ganhar audiência e tal Mas para isso Como o Nelson estava dizendo Era preciso que houvesse Uma superação Uma atualização tecnológica Saísse da condição De sucata tecnológica E a gente passasse Para uma condição De Acho que não houve Esse crescimento Mas pelo menos De aparecer Olha Nós existimos E estamos aqui Um conselho curador Ele impessoaliza Uma gestão Ele Digamos assim Ele 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 pode Prover Um distanciamento Político E pode também Ter uma Imaginação Sociológica Em termos de O que vai nos sustentar O que vai nos dar Respaldo O que vai dar Legitimidade A esse sistema público E em termos de oferta De programação Eu acho que é sempre Uma inquietação Você pensar o seguinte Para quem está lá Do outro lado O ouvinte O telespectador O leitor O que ele espera Que ele vai encontrar No sistema público Que ele não vai encontrar No sistema Estatal Estritamente E na Mídia comercial Então eu acho que A mídia comercial Ela tem se caracterizado Por aquela trilogia Que eu estava falando De informação De informação Educação E diversão Ele tem se caracterizado Por uma diversão Agora Uma diversão É entretenimento Popular Mas ainda De muito mau gosto Eu não estou dizendo Que não deve existir Então eu acho que As pessoas Querem diversão Na mídia Devem ter onde encontrar O que quiser Agora Que tipo de entretenimento Por exemplo Está relacionado Com a cultura Com o folclore O Brasil É um país Riquíssimo De tradições De natureza De festas Então eu acho que É preciso Que haja um meio Que saiba Prover esses conteúdos Que eventualmente Não tenham Digamos assim A simpatia comercial Dos anunciantes Dos patrocinadores Que não seja Só uma diversão Daquele entretenimento Banal Até mesmo A criação Da cultura popular A construção Da cidadania Que se fala muito Nesses debates públicos Agora Presidente Essa geração De conteúdo Que interesse Ao público E que seja Necessariamente Rica Como exige Um sistema público De comunicação É um grande desafio Não? É um grande desafio E principalmente Diante de um conselho curador Que tem maioria E poder de decisão Sobre o conteúdo Tem maioria Da sociedade civil De representantes Da sociedade civil E que está ali Para fiscalizar Os princípios Que são esses todos Que nós já falamos Da pluralidade Da diversidade A regionalização E você ter conteúdos Educativos Eu queria só ilustrar Isso que nós estávamos Conversando agora Com uma conversa Que eu tive com uma amiga Que há muitos anos Me ligava E dizia que o filho dela Tinha passado Nosso concurso Mais recente E ela tem um filho Com deficiência E que passou Para editor de imagem Lá no Rio de Janeiro E que quando foi falar Passou na TV Brasil E tal Vai trabalhar na TV Brasil A empregada dela Uma pessoa humilde Disse É aquela televisão Que não passa bobagem Não É aquela televisão Que não passa bobagem Então Há uma consciência Já De que A TV Brasil A emissora pública Ela tem Esse conteúdo Diferenciado Em relação A mídia comercial Que tem um entretenimento Nas palavras dela Que muitas vezes São bobagens E os conteúdos Nossos São aqueles Que enriquecem De conhecimento As pessoas Eu acho que O grande papel O grande desafio Que nós temos É Que esses conteúdos Que enriquecem A vida das pessoas Que são bons conteúdos Que eles também Sejam Interessantes Para as pessoas Que mesmo Essas pessoas Que gostam Das bobagens Dos outros canais Passem a gostar Também E passem a gostar Dos nossos conteúdos Tem uma alternativa Então nós temos Que tornar Esses conteúdos Agradáveis Para essas pessoas Esse é o grande desafio Da televisão pública Para que ela E eu acho Que nós estamos Começando O Luciano Se eu for comparar A nossa audiência Nas três praças Em que nós tínhamos A medição De audiência No ano passado Com este ano Nós aumentamos 20% A audiência No Rio de Janeiro 40% A audiência Em dezembro Agora comparada A dezembro do ano passado 40% Aqui no Distrito Federal E 60% Em São Paulo Onde nós estamos Lá no final Do HF Lá no 60 Para o sujeito Chegar lá Ele tem que passar Por um monte De programa religioso Shopping Venda de canal E tal Até a paciência De chegar até lá E basicamente Professor Nosso carro-chefe Da audiência É a programação infantil E isso que eu acho Que é a grande Precisamos Melhorar Nas outras coisas Mas nós estamos Formando Acho que Esses pequenos Cidadãos E eles Depois eles Voltam Que a experiência Da TV Cultura Mostrou que Quando eles investiram Isso pode ser Um diferencial Porque Uma grande Preocupação Hoje das famílias É de que Principalmente A televisão Que é visual É ter Conteúdos Inadequados Porque legalmente Os conteúdos Que são Exibidos Durante o dia Eles são Livres De classificação Indicativa É livre Entretanto Olha Rememorando Aqui Que o professor Muniz Sodré Da Universidade Federal De Rio de Janeiro Já escreveu um livro Chamado A comunicação Do grotesco Eu acho Que mesmo A Mídia comercial Brasileira Ela já Se superou No sentido De não oferecer Só o grotesco Mas isso Não significa Que o grotesco Não continue Eu acho Que o O grotesco Ele ainda É muito Eu não sei se Estaria certo Em dizer Que ele é Predominante Mas em termos De entretenimento O entretenimento Ainda é muito Grotesco Ainda é muito Bobagem Ainda é muito Besterol E é muito Inadequado Em termos Assim De falta De decoro De desrespeito A pessoa Humana Então Esse diferencial De você Ter uma Programação Que não Que não Que não Que não Ofenda O decoro Que não Eu não estou dizendo Que tem que ser chato Uma Uma programação Você vê O que nós Vimos aqui Olha O brasileiro gosta Muito de rádio O rádio é um meio Muito afetivo As pessoas gostam O rádio ele valoriza A pessoa Ele valoriza Eu diria assim O rádio O rádio Ele hoje Tem uma Capacidade De não só ser ouvido Ele também ouve As pessoas Então essa Que é o que o senhor Estava falando Há 35 anos A Rádio Nacional Da Amazônia Está Fazendo as pessoas Exercer o seu direito De dizer Olha Os militares Tinha uma grande Preocupação De que houve Uma época Que a rádio Havana Era mais ouvida Na Amazônia Do que as rádios brasileiras Era a preocupação Da época De integração Eu acho que a preocupação Da época De integração Hoje É do Brasil Se ver Eu antes De vir para cá Estava com a TV ligada E a gente Tem uma fartura Tão bonita De documentários Sobre os lugares Mais remotos Do mundo Estava vendo Um documentário Sobre Se existe ainda Ou não Um certo tigre Nas montanhas Do Butão Olha O Brasil O Brasil Amazônia Olha Nós temos um Brasil Que ainda Não se olhou No espelho E de forma Narcísica Até Então assim O Brasil Como dizia O Delcio Rodrigues O brasileiro Tem um complexo Se vira lata Não sei o que O Brasil Não é mais Para inglês ver Não É para nós Nos vermos E ouvirmos E lermos Então acho que Eu não estou falando De ufanismo Mas existem O Brasil tem 6 mil municípios Nós estamos vendo aí Que o sistema Da EBC Atinge mais de 3 mil O Brasil tem Mais de 6 mil municípios Eu conheci Municípios brasileiros Importantes E interessantes E com muito desenvolvimento E conversando com as pessoas Desses municípios Eles disseram o seguinte Olha Aqui nós só aparecemos na TV Quando houve aqui Uma grande tragédia Uma grande catástrofe Agora você imagina o seguinte Um sistema Que integre 6 mil municípios brasileiros O que nós vamos ter? No último bloco Nós tivemos uma matéria Uma divulgação interessante Da Rádio Nacional da Amazônia Vamos aproveitar E falar um pouquinho Da rede pública de rádio Quem participa Dessa rede pública E como é que ela vem Sendo desenvolvida Presidente? É Nós tivemos Há algumas semanas Aqui a criação Da rede pública de rádio Que eu acho que Já vem tarde Quer dizer 6 anos Que a gente está Trabalhando na construção Da rede de televisão Com muito esforço Estamos conseguindo chegar Mas a rede pública de rádio Que com essa potencialidade Fantástica E capacidade De colocar mais o povo Para falar nos seus programas Ter mais a diversidade presente A gente não conseguia integrar Nem as nossas próprias rádios As rádios que são do sistema EBC Quanto mais as outras Que são rádios das universidades Rádios dos nossos parceiros Que tem emissoras de rádio E de televisão A gente construiu a rede de TV Eles tendo rádio também As mesmas empresas Os mesmos governos estaduais E certas fundações E a gente não conseguia Conseguimos Assim Já avançar Com mais de 40 Nossa rede começa Com mais de 40 emissoras de rádio Que a gente lançou E eu acho que Começando Da mesma forma Que a gente fez a televisão Ela sendo construída Em parceria Ela não é uma rede Que tem uma cabeça E os outros Tem que se integrar Tem que se filiar A essa rede Não Ela está sendo construída Em parceria Eu acho que ela é muito importante Porque o rádio é fundamental Na ponta Eu trabalhei Em emissoras de rádio Sei da importância Do serviço público Prestado pelo rádio Que é o único veículo Que a pessoa pode Estar fazendo outra coisa Ela pode estar dirigindo No trânsito E estar ouvindo Ela pode estar fazendo Serviço doméstico E estar ouvindo o rádio Às vezes tomando banho Muita gente Ouve rádio Então eu acho que Era nosso compromisso Criamos a rede E a nossa expectativa É que agora A gente consiga formar Ter os nossos conteúdos Jornalísticos Sendo Com mais diversidade Porque a gente tem O nosso programa jornalístico Que a gente faz aquilo Nós falamos de Brasília Para fora Agora a gente quer Trazer os conteúdos Que estão espalhados Pelo Brasil Para que o Brasil Seja visto Não com os olhos De um poder central Queremos fazer isso Com a televisão também O nosso jornalismo Também copia muito Os modelos existentes Que é uma coisa Que sim Outros modelos Olham o Brasil A partir de São Paulo Ou do Rio de Janeiro E nós parece Que estamos olhando o Brasil A partir de Brasília Nós precisamos O que acontece Lá na ponta Num estado como São Paulo O que os paulistas Acham que é mais importante Que é o que está acontecendo Em São Paulo Isso é o que o Brasil Deve ver Não aquilo que O sujeito que está aqui Em Brasília O editor que está aqui Em Brasília Ele acha que em São Paulo Aconteceu aquilo que é mais importante Para o Brasil ver Então nós precisamos mudar Um pouco esse conceito E trabalhar Inclusive na integração Com a nossa agência Que tem uma Ela não tem a capilaridade Que deveria ter Ela é muito concentrada Na cobertura Do poder político Das políticas públicas Evidentemente Como fiscal Da implementação Das políticas públicas Mas ela precisa Ouvir mais a sociedade Então para ouvir mais a sociedade Tem que estar mais espalhada Pelo Brasil Tem que ouvir E para isso Nós estamos querendo fazer Parcerias que permitam Que a gente possa ter Esses conteúdos Em todos os nossos veículos E de forma integrada Mostrando o Brasil Com os olhos do Brasil Isso só é possível Num sistema público De comunicação, professor? Essa inversão Quer dizer Trazer O senhor estava citando Um exemplo No último bloco Uma cidade reclamando Que só é vista Em âmbito nacional Quando há uma tragédia lá E trazer as coisas boas Das pequenas, médias E grandes cidades Do país Só é possível Através do sistema público? Eu não diria que Só é possível Através do sistema público Mas acho que o sistema público Ele é vocacionado Para E a ideia de rede Que é muito diferente De convocar uma cadeia A ideia de rede É interessante Porque pode existir Inclusive Uma entreajuda Uma cooperação Até em termos De sustentação Porque hoje Das milhares De emissoras de rádio Que o país tem Muitas estão em crise E muitas estão apavoradas Com a proximidade De uma digitalização As pessoas têm hoje Eu diria que Eu sou capaz de apostar Porque nós temos No interior brasileiro Algumas emissoras ainda Com válvula Então Para sair do analógico Para o digital É um desafio Que acho que muita gente Vai desistir simplesmente De ter rádio Houve uma época Que ter uma concessão de rádio Era uma espécie De caça ao tesouro Então E aí O negócio do rádio Eu acho que ele pode Até ficar mais interessante Se ele for cooperativo E sobretudo Se você lembrar Que tem muita rádio comunitária Vivendo do altruísmo Do heroísmo E de uma dedicação Quase que Que sacerdotal Dos concessionários E Você tem rádio educativa Rádio de cultura Rádio universitária Então nós temos A ideia de rede Não é só Como você disse Não é só assim Uma cabeça de rede Transmite para o resto É preciso que haja Uma reticularidade Bom, a EBC É gestora do sistema público Duas TVs Nove emissoras Entre Nacional e MEC Duas agências de notícia Qual é o papel Das novas mídias Ou das novas tecnologias E como é que Esse sistema público Lida com isso Eu digo que Assim Nós estamos No avanço tecnológico Eles nos colocou Como os marinheiros Da caravela do Colombo No meio do oceano O que vai vir A gente não sabe ainda Estamos tateando Em meio a isso Mas uma coisa Eu já considero certa Na linha do que o professor Há um novo paradigma Em que Você Esses poucos Falarem para muitos Esse paradigma Está sendo quebrado E outra coisa A pauta Quer dizer Você fazer a pauta Dos veículos Pelo aquilo que você Acha Que é O interesse público Está mudando Porque o interesse público Ele já é manifestado Hoje Nas redes sociais Na velocidade Com aquilo E você já Hoje Nós temos condições De monitorar isso E saber o que é O interesse das pessoas E a partir daí Nós fazemos A nossa pauta Pelo aquilo que a gente Já sabe Que naquele momento É o maior interesse Eu quero dar um exemplo Do Quando No meio das manifestações De junho O Congresso Nacional Começou aquela pressão Por conta De uma chamada PEC 37 Que ninguém sabia O que que era Todo mundo só falava Dessa PEC 37 O que que é PEC 37 PEC 37 E nós colhemos Essa informação Por intermédio Daquilo que A internet Estava mostrando O interesse Pela grande Comunicação Superintendente Superintendente de comunicação Multimídia Nesse momento E depois Com toda a integração É ela que Está Acho que Trabalhando De uma maneira Já sintonizada Com Esse novo Paradigma Que nós temos Que foi proporcionado Pelo avanço Tecnológico E pelo fenômeno Das redes sociais Conectadas E a velocidade Com que a informação Circula na internet Hoje em dia Então acho que Nós estamos Num bom caminho E acho que Dentro do caminho Que o professor Indicou no começo Da nossa conversa Quer dizer Independente De questões Tecnológicas De veículos É importante A atenção Total A própria geração De conteúdo Eu acho que Há uma descoberta Também De que Não é só Não é só Os meios de comunicação Que tem uma pauta A sociedade Também tem uma agenda A sociedade Também tem uma pauta E é preciso Conhecer esta pauta E agora Com Mecanismos Interativos Eu acho que Uma forma De se conhecer Esta pauta É ouvir O que as pessoas Estão querendo O que elas precisam E não só Em termos de entretenimento O que as pessoas Estão precisando De conhecimento De informação Porque a informação Ela é uma utilidade pública Ela é um serviço público E saber O que as pessoas Estão necessitando Então por vezes As pessoas estão Sem detrimento Da qualidade Da oferta De informações Sobre o resto do mundo O que acontece No Brasil É que por vezes Nós estamos Muito mais Informados Sobre o que está Acontecendo Nas colinas Do Golan No conflito Eu não estou dizendo Que a gente não tem Que se informar Sobre o mundo Muito pelo contrário Mas as vezes Eu sinto Que nós estamos Mais informados Sobre As armas químicas Na Síria Do que o que está Acontecendo Nas nossas cidades Do interior Ou simplesmente No entorno Do Distrito Federal Ou do que as políticas Públicas do governo Para o cidadão E mais A rede pública Ela Se o Estado Se os governos Descobrirem isto Em termos de mobilização social Em termos de campanhas públicas Nós vemos o Estado brasileiro Gastando mais de um bilhão Acho que agora é mais de dois bilhões de reais por ano Em agendamento de publicidade Na mídia comercial Nada contra Mas o que eu quero dizer É Se a mídia Se as redes públicas Forem vistas pelo Estado Como um meio De difusão De campanhas públicas Sanitárias Por exemplo Só isso já justifica E demanda Que o Estado Saiba reconhecer Que ele tem na mão Um grande meio De falar ao cidadão Inclusive em termos de educação sanitária De Você vê uma campanha Quanto ao mosquito da dengue Fica o Estado brasileiro Pagando Inserção comercial De filmes Mas Ele tem uma rede Que se Funcionando Funcionando de maneira integrada É digamos assim É uma arma para o combate De muitas mazelas Da população brasileira Só um exemplo Nós mostramos no vídeo inicial O projeto piloto Que fizemos em João Pessoa Esse projeto piloto De João Pessoa O balanço Que foi feito dele Um estudo de impacto Sócio-econômico Patrocinado pelo Banco Mundial Mostrou Tem até uma pessoa Que fala no vídeo Que a gente apresentou Ele tinha aplicativos De interatividade Porque era para mostrar A possibilidade que existe Pela tecnologia ginga De você ter um conversor Para o digital Que pode ser um instrumento Que você coloca Aplicativos de serviços públicos E se transforma Numa espécie de janela De diálogo Entre o Estado E as pessoas na casa E as pessoas na casa delas Num instrumento que é o mais familiar Que elas têm De comunicação Que é a televisão Que é quase como se fosse Uma pessoa da família Está ali na sala de estar O dia inteiro Então tem uma pessoa Que viu um determinado aplicativo Mostrando os direitos Dos benefícios Que ela poderia ter E a hora que ela viu Ela saiu correndo É contado Ela saiu Igualzinho a mulher Porque você mostra isso Não com um texto Que é difícil Das pessoas Mais humildes Compreenderem Você mostra Foi uma encenação feita Que mostrou A pessoa Que viu o benefício Ela saiu correndo Foi para o posto do INSS Porque ela não sabia Que tinha direito Aquele benefício Então a forma Da gente poder prover E a TV digital Eu acho que ela vem Muito nesse sentido Porque ela permite A interatividade Portanto o diálogo Entre o cidadão E o Estado Assunto interessante O nosso tempo voou Infelizmente Vamos às nossas Considerações finais Professor Luiz Eu gostaria De chamar atenção Para uma questão De espaço De mídia E que na mídia comercial É tudo muito veloz E muito caro E o cidadão Coitado Que não tem dinheiro Para poder agendar espaço Para comprar espaço Fica sempre À margem Eu gostaria de dizer Que a comunicação pública O sistema público De comunicação Ele tem a oferecer Para o cidadão Uma fartura De espaço Sem essa Essa miséria De espaço Que as pessoas O cidadão Por vezes Dá uma entrevista E depois ele fica Sintonizando Para ver O que houve Daquela entrevista Quando sai É uma palavra Que outra É uma frase Muito curta Então eu gostaria De terminar Dizendo que Eu fico muito feliz De saber Que o Brasil Finalmente Começa a ter Um sistema Que não é Pão duro Com relação Ao espaço Para que o cidadão Use isto Como é Concessão pública Como um serviço público Presidente Nelson Obrega Bom Eu penso que A comunicação pública Evidentemente Precisa de mais investimentos Para que ela possa Mais rapidamente Cumprir a sua missão Cumprir o seu papel Nós estamos trabalhando Muito para que isso aconteça Temos uma contribuição Devida pelo setor De telecomunicações Que é questionada Na justiça Nós já vencemos Na primeira instância Achamos que Nos próximos meses É possível Que a gente já tenha Uma decisão também Em segunda instância Uma das empresas Devedoras Já abriu mão Dos recursos Que depositou em juízo E provavelmente Fará O recolhimento Devido no ano que vem Isso já são recursos Importantes Que precisam ser acrescidos Ao orçamento Para que se faça Também A possibilidade De distribuir Porque está prevista A distribuição De parte desse recurso Também Para as emissoras As emissoras comunitárias As emissoras educativas E que nós Nos comprometemos Com o Ministério Das Comunicações A fazer isso também E acho que A questão da integração Para o meio digital É fundamental Nós falamos Dos vários veículos nossos E não falamos Do nosso portal Que apareceu lá E que eu acho Que ele faz Essa integração Que ainda estamos ali Tateando ainda Precisamos ter Um aumento de equipe Para poder fazer melhor Ainda esse processo De enxergar Todos esses conteúdos Ali É o ebc.com.br E que Já tivemos 15 milhões De visitantes únicos Este ano Que eu acho Que é um número Está muito aquém Gostaria que fosse 150 milhões Mas mostra Que a gente Está avançando Bastante Estamos ampliando Cada vez mais O alcance Dos nossos conteúdos Nas diversas plataformas Para todos os cidadãos Então é essa Nossa missão E a gente espera Estar contribuindo Cada vez mais Para a formação Crítica dos nossos cidadãos Ótimo Obrigado Estamos chegando Ao final do programa Gostaria de registrar A pergunta A participação De José Arbex Júnior Jornalista e professor De jornalismo Ele elogia O conteúdo informativo Deste programa A sua pergunta José Arbex Será encaminhada Aos nossos convidados E você vai receber A sua resposta Em casa Ok? Um abraço Para o José Arbex Conheço ele Conheço ele Usamos os livros Dele na universidade Olha aí Maravilha Cenas do Brasil Fica por aqui Hoje falamos Sobre comunicação pública Agradecemos A presença De nossos convidados Nelson Breve Diretor-presidente da EBC E Luiz Martins da Silva Professor de comunicação Social da UNB Agradecemos também A sua audiência E a sua participação Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube www.youtube.com Barra tvnbr E pode mandar Sua sugestão Para o nosso programa Pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil Arroba ebc.com.br Pelo facebook.com Barra tvnbr Ou pelo twitter.com Barra tvnbr Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá A gente se encontra 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 Tchau.